o pessoal bom dia boa tarde boa noite é mais um tutorial para vocês desse aplicativo aí tá entrando no mercado aí é para facilitar a vida de muitos profissionais nessa área de cobertura metálica aí especificamente residenciais vamos falar hoje sobre pontaleto pontaletes né ou montantes com alguma com alturas definida pelos usuários a gente fez um tutorial passado aí com pontaletes em rincões espigões ou em escoras enfim a gente indicava o local dele e o ponto do superal para o dom calcular certinho a sua altura encaixa certinho dentro da estrutura vamos congelar o leio das ripas aqui para dar uma aliviada na tela aqui do AutoCAD como organizamos ali ó vou em ripas e congelar aqui tá veja bem aqui tem um pontalete que a gente fez com esse comando aqui ó com esse primeiro ícone aqui ó informa a posição dele e o ponto do peral que é aqui ele me calcula certinho encaixa agora tem situações que no meu projeto eu preciso colocar um em pontalete com uma altura definida por mim como é que eu faço eu vou vir aqui nesse oitavo ícone da esquerda para direita esse último aqui ó dessa lista aqui ó é pontaletes normais eu já posicionei aqui na planta de cobertura minha aqui ó essas linhas aqui no final delas eu quero colocar um pontalete que eu senti a necessidade colocar aqui para o meu projeto estrutural aqui certo você profissional você vai olhar o seu projeto você vai definir a localização deles e definir aqui eu quero um pontalete e vem e constrói então eu coloquei aonde eu quero um pontalete ó tá esses vão dessa viga aqui ó entre uma tesoura e outra eu quero um pontalete tanto aqui como aqui ó cada linha dessa na ponta aqui vai ser a localização de um pontalete então vamos lá vamos colocar o pontalete embaixo dessa viga aqui deixa eu colocar uma melhor posição aqui para gente olhar aqui ó então tá então eu tenho essa viga aqui ó superior eu quero colocar um pontalete saindo a 3 metros até encaixar no fundo dela aqui como é que eu faço eu vou vir aqui no aplicativo pontalete normal o formulário vai abrir aqui ó e vamos configurar certinho aqui uma informação que eu tenho que colocar aqui é o nível do telhado qual o nível da nossa estrutura vocês lembram aí ó desse projeto é 3 metros né então eu coloco aqui aqui embaixo eu defino a cor da minha estrutura cor do pontalete que vai ser desenhado né aqui eu quero o apoio nesse pontalete se eu quiser eu ativo aqui ó e seleciono qual qual perfil que eu quero colocar lá tá é só ativar aqui e selecionar o perfil no caso aqui não vou querer apoio é só desativar então se eu configurar aqui que eu quero um desenho do apoio eu tenho que definir o comprimento dele aqui ó é só digitar aqui certo como eu não quero eu não me preocupo com isso do lado direita que eu tenho desenhar o eixo né como eu sempre deixo ativo porque futuramente se eu quiser exportar esse eixo do programa de cálculo vai ter o eixo certinho aqui eu vou informar qual perfil que eu quero do pontalete no caso vai ser esse perfil aqui 4 por 8 ok aqui nessa seção aqui eu informo a altura do pontalete se eu subir a altura dele eu vim aqui e coloco aqui ó incentivo tá e eu coloquei um botão aqui ó para quando você clicar se não subir a altura aqui ele capturar o nível da posição que você quer e vai pegar essa cota aqui que você selecionou menos o nível da sua cobertura do pontalete lá e vai calcular a altura automaticamente vamos fazer isso vamos clicar aqui pedir para ele pegar a cota do fundo da viga lá só clicar aqui no botãozinho aqui ó e eu vou lá e capturo o o fundo da viga lá e ele já filtrou lá a cota da viga menos a cota do nível de talhado e me colocou aqui ó tem 95.87 cm de altura esse pontalete ok feito isso é só clicar em 3d ele vai pedir aonde que eu quero o pontalete sempre olhando a planta eu quero nessa posição aqui ó e não perde agora o alinhamento dele a qualquer ponto que você é que ele é o sentido do pontalete vou clicar aqui nesse ponto aqui se a gente notar lá ó ele fez certinho para a gente encaixando o fundo que eu treino o fundo da viga né ele calculou a altura do pontalete já colocou essa viga aqui nós temos mais mais um pontalete vamos fazer ela aqui ó tá tudo configurado certinho já a altura está calculado é só vir aqui clicar no 3d e indicar o ponto do pontalete e o ponto do alinhamento ele já não fez lá e vamos fazer desse lado aqui agora aqui eu defini colocar pontalete aqui aqui e aqui então vamos lá veja bem aqui essa essa viga aqui já tem outro nível eu venho aqui no botãozinho aqui ó clico e capturo o nível do fundo dela vamos pegar o nível aqui qualquer ponto que eu pegue aqui embaixo e já me calcular 47.82 cm o nível é esse 3 desenho o eixo beleza clico em 3d só indicar a posição do ponto do ponto alinhamento do ponto alinhamento e a direção do alinhamento esse ponto aqui vou fazer esse outro aqui ó é mesmo nível né vou fazer esse outro também alinhamento para lá já me fez aqui encaixado aqui vocês viram a facilidade que tem aqui aqui eu tenho dois pontaletes aqui nessa viga aqui ó vamos fazer aqui são outro nível a viga tá no outro nível vamos capturar também só clicar aqui no ponto aqui ó no botão e pegar um ponto do fundo da viga aqui pegar um nível aqui tá com 134 cm que é a altura né eu encerra o ponto do fundo da viga aqui ó ó e esse alinhamento é o ponto do fundo da viga e Vamos fazer esses aqui, aqui em meio dessas duas tesouras também eu quero um ponta-leite. Vou fazer uma linha aqui só para a gente saber que eu quero eles naquela posição aqui. Você marca o ponto de referência para você pegar depois o local que você quer, o ponta-leite. No caso aqui eu quero a metade desse vão aqui. Aqui também está errado, deixa eu acertar aqui. E aqui é a área dessa metade. Beleza? Então aqui eu vou colocar quatro, seis ponta-leite. Com o nível do fundo daquela viga lá. Vamos capturar o fundo da viga aqui, aqui no botão. E vou capturar o fundo da viga. Capturei. Me deu 129 centímetros. Eu quero um ponta-leite aqui. Quero outro aqui. Então dessa maneira você vai compondo o seu projeto estruturalmente de acordo com a sua necessidade. Você que já calculou, você viu que precisa de um ponta-leite ali, acrescente um ponta-leite ali. Beleza? Bom, já coloquei os ponta-leite aqui. E se eu só navegar em 3D, aqui, para a gente ver onde precisa colocar mais ponta-leite. Aqui nesse setor aqui eu tenho ponta-leite também. Nesse ponto aqui, final dessa linha aqui. Nessa viga aqui. Encaixando nesse fundo aqui. Vamos lá, vamos capturar o fundo dela. Deu 95.87 centímetros. E agora é só indicar o ponto e a direção. Vamos dar uma olhada se preciso fazer mais algum lugar aqui. Aqui está pronto. Aqui também. Ali não necessita. Aqui eu já coloquei. Lá também. E aqui também. A questão de ponta-leite, onde eu tinha definido que deveria ter, está resolvido. Vamos dar uma navegada no nosso projeto em 3D aqui. Para você ver toda a sua estrutura. Vou colocar mais no modo realístico aqui. Encher de mole. A gente percebe como a nossa estrutura está ficando. Então veja bem. A gente aprendeu nesse tutorial a colocar ponta-leite definido com a nossa altura. Você filtra lá o fundo da viga, ele captura e calcula a sua altura. Ou se você subir a altura, é só digitar lá. E fazer os seus ponta-leite no local indicado. Ok? É profissional da área. Quer um aplicativo que funciona 100% dentro do AutoCAD. Você que trabalha com AutoCAD e gosta. Quer um aplicativo que te auxilia os seus projetos. Entre em contato com a gente. Adquira já o seu Doom Cobertura Metálica. Ok? Dê um joinha aí no canal. E acompanhe a nossa rede. Ok? Valeu! Tchau!